Megafone Música e Cinema E eu vou fazer aqui um react, vamos reagir a um vídeo que o PC Siqueira, uma entrevista que ele deu e eu acho que essa entrevista não tem no Youtube, pelo menos eu procurei, nunca achei, mas eu tinha essa entrevista guardada aqui nos meus arquivos e é uma entrevista que eu sempre, ela sempre me intrigou e eu acho que é o momento de mostrar essa entrevista que o Yahoo fez com ele num programa chamado Dois Chops. É, vamos ver. Eu ouvi dizer que isso aqui pode intoxicar uma pessoa e matar. Já tentou se matar, PC? Olá, bem-vindos a mais um Dois Chops Com. O nosso entrevistado de hoje é uma das figuras mais conhecidas da internet brasileira. Estamos aqui com o PC Siqueira. PC, tudo bem? Bom dia. Bom dia, como vai o senhor? Eu vou muito bem, você. Muito bem. Começando bem o dia. É, 10h30 da manhã, caipirinha. E um chopinho. Por que não? PC, você gravou aquele vídeo no meio da coisa dos protestos sobre a esquerda e direita e foi uma grande surpresa. Você esperava essa repetição toda? De forma alguma. Não, na verdade, assim, o vídeo não foi só meu, foi meu e do Diego. Sim, foi meu e do Diego, claro. Então a gente falou, puta, eu acho que a gente tem um veículo de comunicação grande e não faz muito sentido a gente estar discordando de muita coisa que está acontecendo e não falar nada de forma mais séria. Ficar quieto. O vídeo que ele está falando aqui é um vídeo que ele fez em 2013, quando teve aqueles protestos, não é só por 20 centavos. Foi aquele protesto que era outra época, a gente achava que nós estávamos fazendo algo que ia mudar o país, o Brasil ia ficar melhor e a gente nem imaginava que nós íamos abrir uma caixa de Pandora. A resposta, assim, pelos jornalistas eu vi que eles gostaram bastante do que eu fiz, do vídeo que a gente fez lá. Mas as pessoas que assistiram, pelo menos nos comentários e tal, é totalmente antagônico, assim. Ninguém gostou, ninguém concordou e todo mundo está esperando eu dar uma bola fora para falar assim, olha só, como você não tinha razão, como você estava... A galera quer ver você se fuder. A galera quer ver eu me fuder, assim, só que... Esse é um grande prazer das pessoas também. É, não só um grande prazer, mas quando você fala de posição política, principalmente quando você está no lado mais social, né? No lado de esquerda, não sei o quê, eu já vi um monte de memes que saiu o meu, assim. E o PC Siqueira, ele fala aqui, né, que as pessoas estavam loucas para ver ele dando uma mancada e que as pessoas adoram ver os outros se ferrarem, né? O maior ele sabia o que ia acontecer com ele alguns anos depois. PC, vamos para as bolachas? Seja lá o que isso signifique. São fotinhos que eu quero saber a sua opinião a respeito. Ah, é o momento Raul Gil. O momento Raul Gil, que a gente já falou isso para ele, isso é uma homenagem pública. Ah, já falou para o Raul Gil, não para mim. Ah, não, já falamos para o Raul Gil. Eu ouvi dizer que isso aqui pode intoxicar uma pessoa e matar. Capaz, a gente tem muitas tentativas aqui, cara. Bom, com sorte. Você já tentou se matar, PC? Quem nunca, né? Quem nunca. Vamos blindar. O PC Siqueira, ele sempre deixou bem claro que ele tinha essa depressão e que, olha, eu sempre achei assim, em qualquer momento, o PC Siqueira iria fazer isso porque eu que sempre acompanhei o canal dele, desde o início, ele sempre deixou bem claro, né? A depressão que ele tinha, a vontade que ele tinha de acabar com a própria vida. Difícil isso. Primeira bolacha. É o Luciano Huck? É o Luciano Huck. Nada contra a persona do Luciano Huck que eu não conheço, mas eu acho que o que ele representa é o coxinhismo total, o coxismo. O coxismo paulistano que se alastra pelo Brasil e vira um câncer. Ele é o embaixador coxinha? Embaixador coxinha, cara. Totalmente, assim, sabe? Eu posso estar sendo muito capricioso em falar isso. Ele pode ser um cara, tipo, muito foda e faz um filantropismo sem mostrar pra ninguém. Mas, óbvio, se você faz boas ações mostrando pra todo mundo, já deixa de ser uma boa ação. Vê uma ação em casa própria. E eu acho que as pessoas que ele representa não me representam de forma alguma, assim, sabe? E não representa o povo brasileiro de forma alguma também. Então, foda-se. Eu sempre gostei muito das opiniões do PC Siqueira, porque, assim, eu acompanho ele desde quando ele começou o canal Mais Poxa Vida. E eu acompanhava, perdia um vídeo, assim, gostava de todos. E eu sempre concordei com ele. E o que eu achava legal era que era muito natural o jeito que ele falava. Ele tinha uma desenvoltura na câmera, um carisma. E ainda por cima, ele era engraçado até em momentos que ele nem estava tentando ser engraçado. Era muito natural. Segunda bolacha. Xuxa. Pô, a Xuxa eu acho da hora, mano. Pô, eu gosto da Xuxa. Eu não tenho nada contra ela. Nem, nem... Não, acho que eu tenho coisas a favor da Xuxa, sim. Eu cresci vendo a Xuxa, né? Não tem ninguém que não cresceu vendo a Xuxa. Eu ouvi dizer que, tipo, as pessoas que conhecem ela ficam apaixonadas por ela, assim. Que ela tinha um carisma muito grande. Eu acho que ela está num outro nível de apresentador de TV, assim, né? Entendi. Ela está num nível onde ela não precisa fazer absolutamente nada. Ela não precisa nem ser um apresentador de TV pra ela ser um apresentador de TV. Ela pode não estar fazendo nada. Mas tem o programa da Xuxa na mente de todo mundo, assim. Existe. Vamos ver se este toca o seu coração, então. Padre Marcelo Rossi. Coitado, né? Eu acho que ele é um cara tão bonzinho. Ele parece ser meu bonzinho, né? Eu acho que ele não é um padre que abusa de crianças. Isso já é um... Cara, eu já acho muito bom, assim. Já é importante. Pois é, PC Siqueira aí falando de abuso, né? De crianças. E foi o que acabou com a carreira dele, né? Essa... Aquela história que... Em 2020, né? Sobre aquela foto de uma criança. E o que é incrível é que o PC, ele foi inocentado. Mas essa notícia dele ter sido inocentado não chegou até a gente. Só ficou o crime. Dá medo essas coisas, mano. Qual que é o lance contra o cristianismo? Qual que é a treta? Eu acho que o cristianismo... No Brasil, pelo menos. Que a gente não tem o islamismo. É o que tem, mas não é... Ah, não. Não é relevante, né? Não é tão difundido. É o maior disseminador de preconceitos que existe. Simplesmente isso. Eu acho que a sociedade é atrasada por causa do cristianismo. A mãe de um amigo meu, ela não deixava ele ouvir Led Zeppelin. Ela falava que o Led Zeppelin... O pastor tinha falado que Led Zeppelin era uma banda do demônio que ele não podia ouvir. E eu também lembro de falarem pra mim assim que revista pornográfica era coisa do diabo. E eu, quando era adolescente, adorava olhar revistas pornográficas. Eu lembro da mãe de um amigo meu que falou assim... Cada vez que você vira uma página de uma revista pornográfica, satanás lambe os lábios e fica sedento de prazer. Nossa, isso é pra traumatizar qualquer um, né? O problema é que as pessoas querem que tire só de mim, né? Mas por que só de você? Quando eu falo que eu sou... Ah, eu luto por causas sociais. Ah, então dá o seu dinheiro. Distribui o seu dinheiro. Coloque sem testes na sua casa. Eu vou te dizer qual é o seu problema. Você tá sentando na mesa de gente errada. Você tá andando em má companhia, PC. Má companhia comigo mesmo. Quando eu assistia os vídeos do PC Siqueira, assim, no início, eu não tinha canal no YouTube. Mas eu sempre pensava, assim, eu olhava o jeito que ele fazia os vídeos. Eu pensava, meu, eu poderia fazer um canal também e falar das coisas que eu gosto. Que é cinema, música. Então, ele me inspirou. Então, um dos motivos de eu estar bem triste com essa morte do PC Siqueira é que se eu tenho o canal no YouTube hoje, o PC Siqueira é responsável por isso. Ele sempre foi uma grande inspiração minha. Eu sou grato ao PC Siqueira também, porque em 2018 aconteceu aí tanta loucura. As pessoas começaram a mostrar a cara delas. Algumas pessoas tinham todos os seus preconceitos guardados. E aí eles tiveram a liberdade de soltar todos os preconceitos, todo o seu ódio. E era um momento em que eu tava me sentindo muito perdido. A minha sanidade mental tava ficando abalada. E foi o PC Siqueira que começou a travar uma briga contra esses youtubers cheios de ódio aí da extrema direita. E aí ele começou a indicar vários canais, que eram canais que me ajudaram muito a sobreviver desde 2018 até 2022. E são os canais do Maurício Ricardo, né? O cartunista e professor de história, né? Maurício Ricardo com o canal Fala MR. O professor Clayson. O Henri Bugalho. O canal Meteoro Brasil. E esses canais que eu acompanho até hoje, sou muito fã desses canais. Eles me ajudaram muito a tentar entender o que estava acontecendo com as pessoas, com o Brasil. E foi graças ao PC Siqueira. Então eu sou muito grato a ele. E é por isso que eu senti essa obrigação de fazer esse vídeo pra homenagear o PC Siqueira e agradecer ele por... O que ele fez é tanto me incentivar a ter esse canal e a me ajudar a superar aí tanta loucura que aconteceu no nosso país aí nesse 2018 pra cá. Então é isso. Esse vídeo é diferente. Amanhã tem mais vídeo aqui do canal. Mais vídeo sobre música, sobre cinema. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Eu sou Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.